Que tem essa invenção, a imaginação, isso que você falou da imaginação política, é justamente isso, um coletivo você transforma a imaginação em um ato político, cada ato da Casa da Lapa, por mais simples que seja, o fato de ir aqui fazer o Verdinho, um clipe na Lapa, aquilo foi um ato político, de ir na luz na primeira vez foi um ato político. Não, de chamar casa, né? E o coletivo é uma maneira de você atuar, mas é uma maneira também de coexistir, então as diferenças vão aparecer, mas você tem que insistir com o coletivo, porque senão se você a cada questão mais complexa você deixar de lado, o coletivo não existe, ele não se transforma. O Sato tem uma frase que eu adotei faz tempo, que ele fala, a solução para o problema coletivo só pode partir de um coletivo, não existe, sabe? A solução da pandemia, a solução de tirar o Bolsonaro, a solução de não deixar o Dória virar presidente, só pode sair de um coletivo, não existe heroísmo. A gente, como humanidade, a gente evoluiu muito nesse lugar e a gente tem que ser coletivo para poder construir uma civilização melhor. Não é mudar o mundo, mas construir um convívio e uma civilização melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o programa Imaginários da Rádio TV Mundo Novo do Condomínio Cultural, hoje no Tendal da Lapa. A gente conversa sobre cultura e imaginação política e hoje a gente tem um grupo muito especial do nosso território aqui também da Lapa, que é a Casa da Lapa. Então, a ideia é a gente trocar um assunto sobre imaginação política, sobre as ações de vocês, a formação do coletivo. Então, eu sou a Jonaia, do Condom Cultural e vou pedir para vocês se apresentarem, nome, de onde vieram, a gente já conversou sobre origens, né? Pode ser legal. Começo? Vamos lá. Meu nome é Júlio, eu tenho 51 anos de idade, estou na Casa da Lapa desde os primórdios, sou natural da Zona Leste de São Paulo, extremo leste, Itaim Paulista. Casado com a Silvana, que também é Casa da Lapa, Sebastião, que nasceu na Casa da Lapa, está com 13 anos, Olga, que nasceu na Casa da Lapa, está com 10. É uma família ou na Casa da Lapa, né? Cada vez mais, né? E fala o que você faz. Ah, o que eu faço, além de ser pai, cozinhar, sou grafiteiro, cenógrafo e ativista político, né? De comunidade, cresci em movimento comunitário, lá no Itaim Paulista, meu pai era líder comunitário. Então, estar em coletivo, para mim, é uma coisa necessária, não é nem natural, é necessária. Bom dia, eu sou Willem Dias, tenho 63, sou de São Paulo, do Rio Pequeno, fui criado no Rio Pequeno, e sou montador de filmes e faço parte do coletivo da Casa da Lapa desde quase o início. Se o Tião tem 13 anos, a Havana estava grávida do Tião quando, um pouco antes, quando eu entrei. Então, é mais ou menos uns 14 anos que eu faço parte da Casa da Lapa. E tem essa coisa, o coletivo é uma coisa sempre dinâmica, né? Que tem movimentos, que tem ações, então eu estou junto há muito tempo. Então, é isso. E tu? Meu nome é Sato, tudo bom, gente? Meu nome é Sato, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, mas por pouco tempo, minha família veio para São Paulo, e desde então eu cresci na Zona Norte de São Paulo, ali no Mandaquim, no Jardim Peri. Trabalho com design, trabalho com arte de rua, trabalho com... sou também fotojornalista, participo de outros coletivos além da Casa da Lapa, como Jornalistas Livres, Aparelhamento, Ocupe a Mídia... O que mais? Três de Fevereiro? Frente Três de Fevereiro, grande trem Frente Três de Fevereiro, Birico Arte, e na Casa da Lapa, desde o começo, desde a criação dela, de um pensamento de que realmente, o pensamento coletivo é um norte para a gente pensar em um novo mundo, pensar em um mundo diferente, assim, não acredito nada só, sozinho. O que é a imaginação política para vocês? Imaginação política? Dentro de um pensamento de grupos coletivos, eu acho que é a gente fomentar estar junto, assim. Fomentar ocupar o espaço público, fomentar o encontro e reconhecer as diferenças. porque só do lado de fora do muro que a gente vira um ser responsável. assim, sabe? Só do lado de fora do muro que a gente ganha consciência que a gente faz parte de um país, de um estado, né? Enquanto a gente está muito dentro dos lugares muito fechados, a gente não tem a dimensão do valor da nossa participação, né? E acho que esse imaginário político, essa imaginação política vem desse lugar, assim, do convívio no espaço público. Antes de ser partido, antes de qualquer coisa, assim. A gente tem que aprender a dividir a calçada. É encontrar com cada um no meio da pandemia, você encontra com o Manolo no meio e você vê como que essa relação acontece. É encontrar com todos os artistas depois de algum tempo que a gente fez as coisas e você percebe que essa convivência funcionou. É, e acho que assim, é lógico que a Casa da Lapa sempre teve um núcleo que está desde o começo, né? Dos 11 que começou, uns 8 ficaram até o começo da pandemia agora, né? Sempre passou gente, a gente chegou a estar em 17, 18, fixos na casa, fora os aliados e tal. Agora, a gente é de uma geração do baile, né? Fala aqui dos três, principalmente, a gente ia para o baile, assim, sabe? É um lugar de encontro, de celebrar junto com as pessoas e isso está no nosso trabalho, sabe? É impossível pensar em fazer um trabalho na cidade que a gente não se encontra, sabe? É impossível não querer dançar junto. Na Casa Latina tinha o Pedro e o Willem tocando, DJ Will, tocando com várias DJs, mulheres latinas tocando também. Todo domingo a gente fazia um baile. Na Cracolândia, quantas madrugadas dentro, não entrei fazendo baile e muita gente largava o cachimbo de craque para ir lá dançar e falava, ó, estou duas horas aqui dançando e nem pensei no craque. Então, eu acho que essa tecnologia do encontro, desde adolescente, continua assim, sabe? A gente ir para a rua e encontrar as pessoas é uma coisa cultural, né? É uma coisa que a gente não abre mão. E é revolucionário, se você pensar no momento que a gente está. A gente vive uma pandemia, mas a gente também vive um governo desumano, inumanista, que provoca a gente a não se encontrar. E eu acho que a revolução é a gente se encontrar mesmo. O encontro é necessário. É arriscado, quando a gente fala em ser presencial, mas uma revolução nunca foi confortável, cara. Então, eu acho que a gente tem que se encontrar realmente. É onde a gente descobre as diferenças, é onde a gente reduz os preconceitos, é onde a gente perde os medos, é onde a gente conhece novas possibilidades, novas tecnologias sociais, novas ideias, novos pensamentos. E aí, a partir dessa ideia, você tem outras e aí se produz um novo grau de pensamento de uma nova sociedade. Enquanto a gente não se encontrar, eles estão ganhando e é isso que a Casa da Lapa sempre fez. E eu acho que é a força do que a gente, do nosso trabalho, é essa possibilidade de a gente pensar nesses novos mundos. E eu acho que essa é agora, é a hora. Se a gente não se encontra na casa, se encontra na rua, se encontra nos lugares, se encontra no tendal, em qualquer outro lugar. E vocês têm várias ações, né? Que são as casas. Casa Latina, Casa Rodante. Alguns dos projetos, é. Como é que é? Como é que funcionam esses projetos das casas? É, eu acho que, em especial, esses dois projetos, eles surgem na nossa única e primeira participação em conjunto com o poder público. Até então, a gente tinha 12 anos, né? De existência, mais ou menos. E a gente sempre foi muito independente. A gente chegou até a discutir, numa época, assim, quando a gente tinha 4, 5 anos de coletivo, se a gente ia virar uma ONG, se ia virar uma OSCIP, se a gente resolveu não virar nada e ser só um lugar que a gente tivesse uma partilha entre amigos, de dividir um espaço e fazer ações conjuntas, né? Aí, quando começou a gestão do Haddad, foi criada a Secretaria de Direitos Humanos e Direito à Cidade, da cidade de São Paulo. E o Átila, que é do coletivo também, ele é paulestino, ele é do coletivo Casa da Lapa, tinha um vínculo com algumas pessoas da secretaria. E o Haddad estava rastreando os coletivos que estavam atuando na cidade, tinha acabado de ter as marchas de junho e julho, né? E eles estavam tentando chegar nessa população que estava ocupando a rua e incentivando a ocupar a rua. Isso foi em junho de 2013, é isso? É, mas esse convite veio em 2014. Efetivamente, acho que a gente começa em 2015. Também estava começando Braços Abertos, que era um programa intersecretarial dentro do... A Folha de São Paulo chama de Cracolândia, né? E virou o nome. E aí a gente primeiro escreveu um projeto para trabalhar na Cantuta, que o Sato pode falar bem melhor, eu sei que o Sato que pilotava mais, chamava Casa Latina, e depois teve a Casa Rodante, que foi na região da Cracolândia. Foi nosso vínculo com o poder público aí durante... Quanto tempo vocês ficaram? Dois anos, né? Dois anos com o Haddad. É, porque a Casa Latina a gente fez em dois... A gente começou quando o projeto ainda não estava fechado pela secretaria. A gente resolveu como... Fazer com vocês. Aquela burocracia legal, a gente falou, mano, já estamos com um grupo, já sabemos o que fazer, vamos para a Cantuta. Com a certeza de que tudo aconteceria. Então a gente ficou três meses, que foi um fim de ano, né? Foi. Foi em 2015? É, então eu não lembro o Sato. Ficamos três meses e depois ficamos mais um ano, assim. Então foi um ano e meio. E na Cracolândia a gente ficou dois anos oficiais. Aí quando o Haddad saiu, a gente continuou... A gente tinha uma atividade que era um cinema à noite, um sarau. Aí a gente continuou mais uns quatro meses, daí rolou uma perseguição, perseguição mesmo do governo Dória. Eles estavam incriminando os ativistas, a coisa começou a chegar muito perto. E daí uma galera que estava dentro da prefeitura até chamou a gente de canto e alertou, falou assim, eles vão ser presos. E aí a gente saiu do território. E como que atravessou essa saída para vocês, assim? A gente nunca saiu, na real, né? A gente parou com a Casa Arrondante. Tem novos atores ali, tem novos coletivos que, na verdade, também fazem... O Átila continua lá, eu vou lá às vezes ali com eles. Tem o coletivo Tem Sentimento, tem o... O Birico, né? Tem uma galera que está fazendo, acho que é o Samba na Lata, é lá também? É, o Samba na Lata também é... Começou meio na Craco Resiste. E tem o Birico, né? O Birico surgiu na pandemia. A gente, como artista, a gente virou inimigo público, né? Nessa gestão federal e até um pouco na estadual também, né? Mas a gente, por ser artista, agora a gente não... A gente é totalmente os perseguidos, né? Então, durante a pandemia, no começo da pandemia, ficou todo mundo sem trabalho, sem dinheiro. Aí a gente se juntou em 40 e poucos artistas. Cada um colocou uma obra para ser vendida. A gente conseguiu ter uma ajuda de custo de 800 reais com a venda para cada artista. A gente conseguiu pagar a moradia durante sete meses para várias pessoas que estavam em situação de rua. A gente conseguiu financiar o container para construir a oficina, estruturar a oficina do Tem Sentimento. Tudo agora durante a pandemia. O Biricar, que é quase um... O Biricar, que é uma ação na Praça Princesa Isabel. Então, a gente não saiu do território. Mudou de nome, né? Sim. Mas a gente está lá. E essa construção de relação, esse intercâmbio que vocês promovem chegando num outro território, com outra comunidade, isso são tecnologias sociais? São, são tecnologias sociais. O que é? O que são as tecnologias sociais? Então, a gente sempre, a Casa da Lapa, pensou em atuar junto com a comunidade. Nunca a gente chegou, em todos os lugares que a gente chegou, a gente chegou aproximando muito mais do que é só ação, entendeu? Então, desde o começo, por exemplo, na própria região da Luz, a gente fez um primeiro enquadrinho, que a gente chama, que era assim, era na época das Olimpíadas, né? Não, Pan-Americano. Pan-Americano, Pan-Americano, no Rio. Aí a gente, por exemplo, uma ação nossa, por exemplo, a gente colocou uma, fez uma quadrinha de futebol, bem, já estava nessa época, já queriam derrubar, tinha um projeto Nova Luz e tal, que era justamente para tirar esse pessoal de lá. Aí a gente, por exemplo, colocou, fez uma quadrinha e foi jogar bola. E à medida que a gente foi jogar bola com a molecada lá, começou a vir várias pessoas, começou a ter uma integração, uma relação. E aí a gente filmou isso e fez o nosso primeiro enquadrinho, assim. Porque é isso, a Casa da Lapa sempre vai para se relacionar, não no sentido só chegar lá e fazer um muro, fazer uma ação qualquer, enfim. Mas é de ficar próximo. Em todos os nossos trabalhos, por exemplo, num outro enquadro, que a gente foi na Zona Leste, na... Viaduto da China. Viaduto da China. Por exemplo, a gente fez um trabalho com a escola de samba local, que era demais, cara. A gente conseguiu fazer um enquadro. E aí, assim, a comunidade toda participava, sabe? Então, é sempre, assim, não é só chegar e fazer ação. O enquadro é esse outro projeto, né? É diferente das casas. O enquadro, ele dura quanto tempo? Como que ele funciona? Tem um... A gente depende do... Esse do Itaim, né? Foi um bem cumprido. Foi mega. A gente ficou... Deixa eu te falar só uma coisa que era Itaú... Foi o edital do Itaú Rumos. Rumos. Mas era bem diferente o Rumos. Era um edital de vídeo experimental. Eles tentaram até gongar a gente. Porque a gente era um grupo da Lapa e ia fazer um rolê lá no Itaim. E aí, eu estava no pit, daí eu conheci a história, por que tem a ocupação, viaduto. Aí acabou ficando sem graça para o Itaú. Mas a gente ganhou esse edital, que era bem pouca grana, assim. Acho que eram uns 50 mil reais. E a gente ficou cinco meses no território. Então, a gente foi para dentro da escola de samba, que era um grupo... Era um bloco. A origem era um bloco que nascia dentro de um terreiro. Então, era uma escola de samba muito diferente, porque tinha essa ligação religiosa. E era muito familiar, assim. A escola ganha. A gente está dentro da avenida junto com eles. No ano que a gente está lá, a escola ganha. Eles sobem de bloco. A gente está registrando isso. A gente... Vocês entraram com câmera no... No meio do desfile. No meio do desfile. No meio do desfile. O André Colase. O grande André Colase. É, que está em Portugal. Faz parte desse filme que a gente acabou... Desse vídeo experimental. E aí, é um bairro que eu nasci lá. Então, eu conheci a galera que começou a pichar junto comigo no baile. Porque aí, os caras, hoje, organizam o maior encontro de grafite do Brasil, esse cara da América Latina, assim. Tinha uma arte e cultura na quebrada, que é um... Maio, não é, Satão? Acho que é maio. É sempre meio frio, assim. Maio, junho. Assim, você tem quarteirões e quarteirões de grafiteiros e pichadores do Brasil inteiro. Um tempo inteiro, dois dias. E os caras fazem política junto com a comunidade. Isso é fazer política, assim. E o lindo... E essa coisa, a gente sempre fala... A gente nunca é só Casa da Lapa quando a gente faz isso, né? A gente sempre coloca Casa da Lapa e aliados. Porque não é um processo só da Casa da Lapa. Não existe. Acho que a gente... Esse lance da convivência também é na parte da criação. Se a gente vai para um território como o Itaim Paulista, por mais que o Júlio seja de lá e tudo, a gente precisa entender como aquele território não entra. Quem são os agentes daquele território? Então, a gente se aproximou do arte e cultura na quebrada, do Unido e de Santa Bárbara. Uma das coisas mais lindas foi que eles não se conheciam completamente. É, eles moravam no mesmo bairro, só que não tinha relação. Porque tinha uma coisa do hip-hop, do grafite mesmo. O pai do Andrezinho, que era um dos líderes, ser compositor da Vila Matilde e tudo. O samba sempre esteve lá, a comunidade negra. Mas eles não se misturavam, porque tinha aquela coisa do grafite e o samba. Aí a gente fez o filme, juntou todo mundo. No outro ano, a escola de samba estava desfilando dentro do encontro de grafite. Aí você fala, porra, meu... Deu uma sincronicidade aí da galera. Mas não é que a gente foi o... Não é nada, entendeu? Na verdade, foi essa relação que existiu. Então, essa convivência, essa vizinhança que a gente tornou possível por causa de um trabalho que a gente fez em conjunto, mas foi construído coletivamente ali. A gente, na hora de a gente fazer o roteiro do que ia ser feito, que é um roteiro aberto, porque a gente está na rua, a gente sabe que a rua traz surpresas e vida que pode pertencer ao trabalho artístico que a gente está fazendo. A mágica é que você realmente faça entender, entre nós e os aliados, que todos nós somos criadores daquela obra. Que seja multiplataforma, que seja um audiovisual, que seja uma exposição, que seja um livro, coisas que a gente já fez, mas que essa criação pertence a todos. Porque a história é contada... As histórias que a gente contou nesses enquadros, a gente fez três enquadros solos, mais uma série de cinco enquadros. Então, são oito enquadros que a gente já fez. Foram outros trabalhos que têm essa... Que têm a mesma dinâmica, tipo um clipe... Contou a história da Leopoldina, da Vila Leopoldina, do Verdinho. Da Vila Leopoldina, que é a bairro. Tem um clipe do Verdinho também. Que é aqui no Leco, na Lapa. E isso é tecnologia social, porque... Essa contaminação de processos que a gente tem como Casa da Lapa, contaminando com o processo de criação e de entendimento de criação da arte e cultura na quebrada, desse coletivo, por exemplo, lá no Itaim. Como da escola de samba da Unidas... De Santa Bárbara. De Santa Bárbara. Então, não é que a gente molda nada. Tudo é moldável a partir das pessoas e de quem participa do processo. E isso vai sendo construído aos poucos. É caótico? Mas é esse entendimento da vizinhança, do papel, do entendimento do território, como funciona tudo. E isso a gente vai enriquecendo o trabalho com essa convivência. E tudo fica misturado. E como surgiu esse coletivo? Era um sonho que eu tinha desde sempre. Porque eu falava, o Julinho sabe disso. De ter um lugar, porra, a gente tinha que ir para um lugar, uma casa mesmo, que a gente pudesse trabalhar tudo junto, os amigos e tal. Isso não existia em 90, nos anos 90. Não era co-working? Não era. Não existia co-working. Não existia nem co-working. Não existia coletivo. Não existia nem... Mal existia Facebook. É, nem Orkut. Era no BIP, né? Nem Orkut. Você não dava no BIP, ligava? Não, o barato era o ICQ no trabalho. Instagram, nem pensar em Instagram. Nossa, é um sonho. E aí, mano, era um sonho disso, de trabalhar com os amigos, cara. Porque eu vinha de um mundo corporativo que sempre foi um lugar muito árido, né? O trabalho sempre foi um lugar árido. E não é ruim trabalhar se você trabalha com o que gosta. Então, vamos deixar um lugar... Por isso se chama Casa da Lapa. Porque é a casa, cara. É um lugar que você pode levar seu filho, entendeu? E ele vai ser importante, o seu filho ali dentro. Sabe? Você quer fazer uma comida? Você faz uma comida para quem quiser se chamar para almoçar com você. Casa mesmo. É, a gente juntar tanta gente diferente, de áreas diferentes, numa mesma casa. E com o mesmo objetivo de estar junto, né? Cada um faz seu trabalho individual e ao mesmo tempo. E aí a gente começa com o trabalho coletivo. Mas o primeiro trabalho coletivo que é muito importante são as festas. Que é uma festa chamada Misto Quente. Que existe até hoje. Então, que existe até hoje. A gente acabou de fazer um Misto Quente para a viagem. Que vai estar no ar logo mais e tal. E que é legal ressaltar. Eu, por exemplo, no primeiro Misto Quente da Casa da Lapa, eu fui como amigo que conhecia. Eu conheci o Fernandinho. Festeiro. Como festeiro. É, festeiro, que eu sou, que eu adoro e tal, dançar. Aí eu fui nesse Misto Quente. E esse Misto Quente tem essa função de juntar pessoas também. Porque o Misto Quente o que é? É uma festa que começa com exposição. Tinha, por exemplo, teatro de crianças. A gente começa cedo porque a Casa da Lapa é família. Pode parecer que todo mundo é maluco, mas não. É maluco família, entendeu? Então, começa a festa com teatro. Programação infantil. Programação infantil. Aí, depois, tinha cinema. Quando logo que a gente chamava, chama Festival do Gramado. Aí, depois do Festival do Gramado, sempre tinha um show, ou dois. Às vezes, dois shows de bandas, de amigos, de pessoas que tinham a ver com a casa. E tinha, depois de DJ, à noite. Ou seja, tinha uma programação o dia inteiro, né? O dia inteiro, constante. É, das cinco em diante. Mas a programação era o menos importante. O mais importante era essa ligação que acontecia. Porque você via várias pessoas desses artistas chegando, entendendo o que era a casa, entendeu? E aí, se aproximando e criando outros vínculos. E aí, outros vínculos. Que, às vezes, eram as próprias pessoas que se encontravam ali. E aí, você via trabalhos dessas pessoas sendo criadas a partir do encontro que foi proporcionado ali. A gente já andava numa turma, um pouquinho antes de ocupar a casa. Tinha um movimento de teatro, né, Satão? Que se chamava Harmonia na Diversidade. Então, a gente tem que localizar. A gente nunca localiza politicamente. É 2006. A gente vem de um primeiro governo Lula. Mas 2000, a gente estava ocupando o teatro de arena. Eram quatro grupos de teatro. São Jorge, Bartolomeu, o Isla Madrasta e o Bonecos Urbanos. E uma turma ocupava o arena. Mas era muita gente, assim. Eu, o Sato, a Havana, a gente frequentava esse lugar. Tiagão, importantíssimo no começo da casa. Pedro, Pedro Sérgio, Fernandinho. Costa. O Will ia menos, mas ia. E então, a gente começou a criar essa primeira amarrada ali. Aí, quando o Sato... O Pedro era do Bartolomeu. O Pedro era da primeira formação do Bartolomeu. Também fui do Bartolomeu durante oito anos. Aí, o Sato trabalhava em agência ainda. Daí, quando o Sato sai da agência, ele começa a trabalhar em casa. Começa a comer mal, porque ele é desegrado até hoje. E começa a passar mal e ir para o hospital. Os amigos têm que levar o Sato para o hospital. Daí, o Tiagão fala, mano, tem que alugar um lugar fora de casa para trabalhar. E eu falava a mesma coisa para o Sato. Sato, você tem que sair de casa, porque senão você vai ficar doente. Então, a casa te resgatou, na verdade, do isolamento social antes da pandemia. E aí, o Pedro lembrou. Falou, tem a casa que eles já moraram há muitos anos atrás. Ele, o Will, era uma galera que dividia a casa com moradia. A casa está lá parada. Ninguém aluga, porque é enorme. E aí, o Tiagão pilhou e falou, vamos alugar a casa. Daí, o Sato me liga. Eu alugava uma casa na Lapa, que também morei 12 anos aqui junto com a Silvana. A gente tinha um ateliê e o Sato falou, vocês não querem vir para cá? Aí, a gente fala, putz, a gente só vai conseguir 10 anos de casados. A gente só vai organizar a vida e ter filhos se a gente trabalhar fora de casa. Então, vamos para a casa da Lapa. Daí, vem o Tiagão logo na sequência. E o Zeca também é da primeira. O Zeca, amigo do Sato, do Rio de Janeiro. Daí, vem nessa pegada. Aí, o Willen entra logo depois. Um ano depois, o Willen entra. A Rafa, o Nilber. É, é o núcleo que ficou um tempo passa. O Pelo Duro. E a casa da Lapa vem no lugar, quando a gente começou a construir o que seria a casa da Lapa, de a gente tentar aprender com erros ou idiosincrasias que existiam em outros coletivos. E a gente entender o papel individual de cada pessoa dentro do coletivo. Porque, às vezes, isso não era muito entendido em coletivos. A ideia do coletivo tinha que ser colocada acima de tudo. Às vezes, não é bem assim. Então, a gente trouxe essa possibilidade de uma construção individual dentro do coletivo, em primeiro plano. Se é importante isso na sua vida. Se o Willen está lá montando um filme do Beto Brant, que necessita que ele fique o tempo todo, quatro semanas, fazendo trabalho, e, nesse momento, a gente está fazendo algum trabalho coletivo, não é por isso que a participação do Willen é menos importante. Porque, na verdade, ele tem o trabalho que ele precisa fazer para, quando ele chegar no trabalho coletivo, na Casa da Lapa, ser mais potente ainda. Então, era respeitável essas individualidades. Isso, acho que foi uma das grandes maturidades dentro, e que fez a Casa da Lapa ter um começo muito... E isso é legal falar para a molecada, assim, porque... É orgânico, tem que entender. Qualquer grupo, seja de teatro, seja de arte, é muito apaixonante. Você entra e sai, quando você sai também, você sai com a mesma intensidade, que você não quer mais ver, e isso acontece muito em teatro. Sim, com vários. E eu uso uma expressão que é o monobloco. Quando vira monobloco, as pessoas acabam, porque vira igual o partido político. Ah, tem que defender até a morte. Não, você vai defender e continua equilibrando a tua vida, porque se você está equilibrado na tua vida, você também tem tempo e tem gás para defender esse coletivo. Muito bem, queria agradecer todo o depoimento e a contribuição aí para o programa, para o Imaginários, gravado aqui no Tendal da Lapa, com trem, avião, helicóptero, tudo mais. Super obrigada. E a gente se vê logo mais num misto quente presencial, né? Se der tudo certo. Ou na rua aí. Vamos fazer coisas nas ruas. Valeu, gente. Obrigada. Valeu, obrigado a todo mundo aí. Valeu, condomínio. Valeu, chamar aí. Valeu, força.